E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSulogadê. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MC, se todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSulogadê. Deixa o like, ativa o sininho. Então, bora lá reagir rapaziada. Vai deixando o like e se inscrevendo, hein? Rima confunda, pra entrar também na tua mente, cê vai perder nessa disputa. Mas, quando eu vim atacar, você não consegue com referência. Quando eu vim, eu sempre vim rimar, vai destacar, manter competência. Mas, eu faço uma rima boa, você não entende que ela é abstrata. Eu nunca vim aqui à toa, eu vim pra pôr o meu estado no mapa. Cê chama isso de ataque, pra mim não mandou rima, o que é bom é só sotaque. Por isso que eu te falo, bota o estado no mapa. Antes eu vou marcar o meu put na sua lata. E é competência, que o seu rap não é bom. Não adianta ter entonação, mas se não for bom. Não adianta ter vima, se não tem o tom. Não adianta ter leva a sua rima e não acerta o tom. Porra, cê tem quem é de que são, vai fazer cá. E não adianta é boche, porque tomou uma lição. Então, atende a pia, aprende a improvisação. Seu rap é fraco igual você, aprende o que é construção. Palmas, 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 palmas. Eu já ganhei do grande, não planta tímido. Já ganhei do grande, mas no meu consciente. Já ganhei do grande, arrimando uma gastação. Se tiver alguém mais completo do que eu me apremente. Eu me adapto, dá pra qualquer tipo de rima. E hoje eu sou a praça viva. Então espero que você consiga gastar sua criatividade, não somente sua saliva. Mas nas últimas duas vezes eu te ganhei. Então espalhe se hoje é remoto ou se é replay. Tá tudo na sua mão, eu tô com a decisão Com o microfone fazendo essa poesia Eu tô ligado que você é o cara da casa Vai ser pendendo da sua cima, a casa tá vazia A casca tá vazia, sua água não tá cheia E só vibe baixa, combina só cara feia E nem falo de aparência, eu falo da ausência Do espírito e também da inteligência Não adianta ser vindo jogo de palavra Que em um minuto no estalar ele já desaba Quando eu tô na frente fazendo a intuição Cê pode falar que eu sou perito em devolução E agora tô indo na sua direção Pra colocar abaixo seus prédios, suas morais e seu coração Então, hip hop é meu vício Não tem como tirar as morais, eu rimo igual Vinícius Então, você falou que a casa tá vazia Mas calma mano, eu vou demonstrar um sadia Porque eu tô um peço só das ruas Ela tá vazia, de inutilidade igual a sua Porque até então foi o que tu fez Mano, minha mente nunca estará nessas vezes Eu não sou da casa, eu sou do Brasil inteiro Comecei minha caminhada, rimando na conselheiro E olha onde eu tô, eu já ganhei igual real Você começou ganhando, sua revirabonda final A decisão é tipo o clutch time Daquele cara que sabe o momento, do detalhe E acerta você, o rei da devolução Sou Oscar Neymar, o rei da construção O que você derruba, eu chego e construo Por isso que através das batalhas eu evoluo Você não quer ganhar, mas eu não quero perder A única coisa que eu perdi é tempo com você Rima de improviso é o que a Polo ama Entre papo aí eu escuto toda semana Pai de filho, toda vez a mesma frase é que a Otama Olha pra minha frente, são uma legião urbana Você tá ligado mano que é um tempo perdido Porque você vem aqui agora rima comigo Já que você tá na improvisação Legião urbana não é Charlie Brown Eu vou matar o chorão Pra lidar do meu vencedor eu desenvolvo Daquele jeito parta o Apolo, eu desvonto Sabe por que? Cê tomando cumpro Daquele jeito mano hoje cê conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto Tá ligado meu parceiro eu adianto Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação E agora cê conhece o rei da ressurreição Você vai perder pra mim tudo e se acostuma Porque cê rima, te falta qualidade Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade Ei, no meu primeiro ano a rosa Cê sabe muito bem, mano cê não lindrosa Cheguei então saindo fora Nessa sessão, tô esfriando cada bolinha de campeão Tô nesse totalitinho Cê sabe que quando eu grimo mando a totalitinho Cabeça de baixo pode esquecer Cê só tá puto porque a Levis Pega mais mina que você Eu vou ter que te aloprar Sabe muito bem que essa pica vai comprar Mano, cê não honra no pang Conheço o céu azul E você deixou numa poça de sangue Aê, sabe que sua casa cai É isso mesmo Cê aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai Eu vou dividir o prêmio Ué, sabe por que você não conhece? Me apresenta, meu nome é Levis Eu olho para toda a plateia Não é pra você, é pra todos os ouvintes Então vai entender a diferença Por isso que agora Essa é a esperança Eu não tenho ego Na verdade tenho autoconfiança Ego é o cabaço T A diferença mano entre nós É que eu boto as minhas caras Sempre vou elevar minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem, mamando a fã na fé Apontar o T do seu apulga Vai parar embaixo do meu pé Então agora você é o seu antireflexo Mano, você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto Não vou falar o básico Falo baixo, mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Se eu não entender, é verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero pra mim o ano inteiro Então não fala Eu queria o novo Você quis o mesmo Por isso que não arrumou nada Eu boto a plateia e grito pra você Gostou da atenção, criancinha mimada? É engraçado que a banda da humildade Você sabe que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mutar de personalidade Chama-te rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título não é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles estão aí percebendo Que você só grita Só grita De que nada se arruma Mil e uma personalidades E a conhecidência é que não ganha de nenhuma Ué! De novo Sabe que agora não manda Pode ter certeza A diferença de nível Eu li você é inabalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito quanto eu quiser Um homem que vai poder calar minha boca Ó, de novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Grita pra mim Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você bota de acelerar pra eles Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se você aumenta o nível Oi! Vem pra porno de um ano Vai pedir pra mim Aqui é aquele do cabelo azul Já avisei que eu sou sapatão Se mostrar o dedinho Vai tomar no... A diferença em nós É que nessa é o dom em trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou por seca pra caralho Eu sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso, meu mano, que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor, eu tenho cinco E o Kante te fuzila Tá ligado, mano? Eu tenho tipo um Godzilla É por isso, mano, que o Kante nunca vacila Nigga, eu sempre em cima Por isso, mano, que a noite tá quente Eles viram o clima percher Se pinte de trio De porrada o Kante te cumpriu Hoje você descobriu Meu mano, quem vai estroca você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos de perder Não tenho medo de aprender Você sabia que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo, isso onde esconde Você vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil E é por isso que o Kante fuzila Já o Barreto, ele tem uma apostila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que eu pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Eu apago a luz Eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão Através da minha linha É o coração que queima Na terra da garoa Apago a luz Eu sou a escuridão em pessoa Essa é a parada Fome e vontade Do seu olho eu também enxergo A felicidade Traz uma, duas, rima Eu trouxe a décima Boa noite, Ana roda Pra você é péssima Essa é a parada Só que hoje eu mato Hoje eu passo perante Na improvisada Até porque parceiro Eu faço meu papel Na escuridão Eu trago a luz Perante esse mundo cruel Tá entendendo o corpo Que eu te morro E aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço meu frio Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz Pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Você é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O Ebarreto Quem quer o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor Quem foi que falou De um cara que pega Do seu estimador? Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassol planta canígora Eu amo comer inseto 3, 2, 1 Senhor eu sou um inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido Inseto eu não sou um Você tá entendendo? Que jorra jaune Você é um girassol Você tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu caule Tira o nec na minha mão Que dentro do meu peito Ainda trouxe informação Se você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina Com a sola Do meu atida Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço a improvisada Combina com sua atida Hoje eu altero o clima A vida é montanha A ruta Tô embaixo Agora tô em cima Provando Se hoje aqui Você tá na dó Olha como é que eu chego Meu parça Você sabe que hoje Você tá na pior Até porque na batalha Sabe né mano Que você não presta Falante índio Hoje aqui se fudeu Você tá na ponta Do meu arco e flecha A batalha Do meu arco e flecha Esse cara não presta Eu sou um cara Que não é trânsito Eu só tô fazendo Bande por uma floresta Eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo de fim Vou matar Vou decolar Vou espatejar E você vai falar Que é o melhor rap Que já ouviu Só que meu parceiro Você é escanto Realmente é o melhor O meu arco e o que eu já vi Depois de todos os outros Ah Todas as minhas É do meu parceiro Por isso eu vou chegando O Akiyoshi tá latrado Ah É o pânico da floresta Também com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros Tá ligado Que você é um dos outros Que tava caçonara Subir e assumir O que nunca somaram Tu queitava no fundo do poço É qualquer coisa Tá ligado o bando Eu deslizo E eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração de marcapaste Então não tem rap no poço Eu não faço isso com o puce Pode ficar tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana Pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço Vale mais do que ter o Audi Tá ligado, meu parceiro Por isso agora, mano, eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô do topo Todo dia A gravidade é invertida Você tá no fundo do poço Tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço Não valoriza Então não vou jogar o balde Quando tiver lá em cima Já é, você tá ligado Esse é a prima A agulha é muito do Não tá ligado É muito feio No fundo do arco-íris Tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa Que incrível Mas prova que hoje Você é capacho Realmente o balde Quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo Vai tá embaixo Mas nem tem no meu parceiro Eu tô chegando aqui agora Mano, hoje é o causa norte Não precisa ir de fundo Do poço Do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Nunca contou com a sorte Tá ligado, mano? Esse é o pote Na sorte tu tira o F E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado com a nossa morte Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer De só durante a idade Para de dar com a J E cheira a cocaína Eu acho que você é inveja do flow Que eu sei fazer Por isso que você não faz Mas tudo bem Que não importa Agora eu vou te bater E a Maria Tira a sua paz Você falou que imita o Breno Mas na verdade você Ele não entende Que é seu jeito Você tentou imitar o Breno Puta, tá vindo Em isso você consegue Fazer direito Você é um arrombado Por isso mesmo Que eu te bato Você é bruscado Você não entendeu Que esse é o instintivo Você quer fazer Detroit Você vai aprender comigo Certeza que não dá E agora aqui você se fode Puto nunca vai Tepit não pode E o Tavi vai apoiar Pra rainha do Detroit Então calma, calma, calma Que eu faço improvisação O Tavi que vai se enganar E arreca seu coração Hoje eu mato esse vacilão Eu não consigo copiar O Breno, os engraçados Você também não Aê Vem que vem Se a verão é meu mano Que eu mando aqui Eu vou bem Rainha do Detroit Nada, nada, nada Rei é o Black Panther Nem, 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 nem Foda, porra Então, olha só Como eu faço aqui Eu vou mandando aqui No meu bom fim Puto nunca vai Tepit não pode Bate a rainha do Detroit Rima no vento O vento é minha casa É onde eu vejo fogo Eu vejo gelo Eu vejo a brasa Você é um passarinho Então cala suas casas Tem a brilhação no vento Ela sustenta suas asas Sustenta minhas asas Por isso eu caí Só que depois disso eu vim e renasci Vou tentar falar de vento Por isso aqui é banal Eu vou um nexião urbana E o vento no litoral É o vento no litoral Máquina sentimental Um momento, um monumento Um templo espiritual Você é nexião urbana Você vai é pra cova Você é história passado História nova Eu faço agora História nova Faz agora no improvisado Só que eu mantive meu legado Aí parceiro, essa que é a minha vez Você não quer salvar a vida Pensa quanto morrer antes dos dezesseis Antes dos dezesseis Ou antes da sua vez Eu preferi morrer afogado Do que escassez É legião urbana Eu fiz rap no trino O que fez fazer rap Trauma entre pais e filhos Só que ele é da improvisada De tanto buscar tudo No final você não achou nada Por isso mesmo que você é um prego O sol tanto morreu afogado Só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego Às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo Se achou o seu prego Eu não consegui nada Sendo MC Olha o tamanho do nada Que eu consegui Hoje vou sem brasa Aí passou o arame O tamanho do fundo na praça Aí parceiro Eu sou sincero Eu sou tipo Jesus Cristo Segura esse mundo De braço aberto Então salve Lelê Eu te amo e amo A maneira que você Eleva o clima Eleva as minas Mas o ano é novo É 2024 O artefato O antepassado Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir vaidade Então por favor Mais clipou Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência Mano Tudo bem nesse legado Mas não é você Quem julga Quem me julga É o jurado Ando descalço Mas na partida Tem o filtro Ando descalço Só que ele vim Que é capo de vidro Então vai entender Mas agora eu tenho dimensão Você quer rima Você quer como Você quer construção Não interessa Amar Não é a mesma rima Na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Slay Ideia é construção É o que eu quero Você quer me dizer Mas não adianta nada Pois de vaidade e ego Você tá banhada E se eu falar O que eu quero Você não pode oferecer Eu posso oferecer Pra dar e pra vender Teu pai tem que Se você não consegue Eu vou te responder Me apontou o ego Com o dedo pode crer O que apontar em mim É o que você vê em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só que alemã Se sete rimas Sete pão de diazá Não pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem meu mano Não dá função Tá perdendo as rimas Era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a placa E começa a gritar pra mim Então rapaziada Fora exatamente 19 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio pelo cara E se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 M6 e tudo divertido de novo aqui Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau